Eu posso até sofrer por você Lembra a hora exata em que você terminou Aquela hora o meu coração quase parou Foi aí que decidi Que não vou mais lhe implorar Pra voltar Eu posso até sofrer por você Mas nunca vou pedir pra voltar Você pode até querer saber Mas também não vai me ver chorar Eu posso até sofrer por você Mas nunca vou pedir pra voltar Você pode até querer saber Mas também não vai me ver chorar Lembra a hora exata em que você terminou Aquela hora o meu coração quase parou Foi aí que decidi Que não vou mais lhe implorar Pra voltar Eu posso até sofrer por você Mas nunca vou pedir pra voltar Você pode até querer saber Mas também não vai me ver chorar Eu posso até sofrer por você Mas nunca vou pedir pra voltar Você pode até sofrer por você Você pode até querer saber Mas também não vai me ver chorar Mas também não vai me ver chorar No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só foi eu quem terminou e quem foi largado, não espera, eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava, cada vez no rosto que outra boca dava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava, o ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me mande ir embora, estou preso na sua vida, é só liberdade improvisada Vai ter que me aceitar de volta Você viu o melo, forra a madeira, olha a pressão No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só foi eu quem terminou e quem foi largado, não espera, eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava, cada vez no rosto que outra boca dava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava, o ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me mande ir embora, estou preso na sua vida, é só liberdade improvisada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me mande ir embora, estou preso na sua vida, é só liberdade improvisada Vai ter que me aceitar de volta Quem tinha pressão, vem Opa! Chegou fim de semana, aumente o paredão, as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Contagem regressiva pode começar a contar, 3, 2, 1, joga, voz Joga o rabetão no chão, rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão Desce novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão, desce novinha com a mão no paredão Desce a pisadinha do VN, Lucas está pro lado Chegou fim de semana, aumente o paredão, as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Chegou fim de semana, aumente o paredão, as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Contagem regressiva pode começar a contar, 4, 3, 2, 1, joga, voz Rabetão no chão, rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão, desce novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão, desce novinha com a mão no paredão A CIDADE NO BRASIL É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok Trata no balão pro desespero do teu ex Trata no balão pro desespero do teu ex Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, sobrancelha ok, sobrancelha ok Ok, maquiagem ok, a unha tá ok Prata no bailão pro desespero do teu ex Prata no bailão pro desespero do teu ex Prata no bailão pro desespero do teu ex Prata no bailão pro desespero Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Olha o solinho dele, olha o solinho dele É pra bater no paredão É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Marquinha ok, a unha tá ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Prata não vai lá pro desespero do seu ex Prata não vai lá pro desespero Se ele te trocar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Amor, eu só quero seu pão Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Que não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobreu Debaixo do seu endredom Não vai saber o que fazer Quando a pele bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Cê quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Cê quer de nós Amor, eu só quero seu pão Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Que não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobreu Debaixo do seu endredom Não vai saber o que fazer Quando a pele bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Cê quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Cê quer de nós Vamos pegar Puxa a pretinha, sai Carlos Henrique Tamo junto, irmão Dani Barbo, chora Respeito, meninos Rampa, menino Gama na bota Eu só me via na boate Curtindo o som do batidão E os pés vai tomando uísque E a vida em Colimão Mas um dia fui convidado Numa festa no interior No paredão, no meio do nada Numa partida que grudou A poeira subiu e a galera entoiou Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Eu peito essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Eu peito essa pegada que vem do interior Eu tô brincando na boate Por gênero só do batidão E os meus vai tomando uísque E assim não regola em mão Mas um dia fui convidado Uma festa no interior Um barretão no meio do nada Uma batida que grudou A pireira subiu e a galera enganou Oi, 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 oi A visão do Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Eu tô com essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi A visão do Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Eu tô com essa pegada que vem do interior Estrela, seu menino Finalmente já caiu na larga e os acessórios Hoje que o frango É um GMT, faz tempo Boa noite Boa noite